A Polícia Federal de Santa Maria vai utilizar um drone na prevenção e no combate a possíveis crimes eleitorais durante a realização do primeiro turno das eleições municipais que acontecem nesse domingo. Através de e-mail, o delegado da Polícia Federal, Tiago Elfer, respondeu vários questionamentos feitos pela equipe da TV Câmara de Santa Maria. Conforme o delegado, a equipe policial com o drone vai circular aleatoriamente entre os locais de votação. Também será dada atenção especial aos locais em que surgirem denúncias quanto a compra de votos e outros crimes. O delegado informa também que a tecnologia permite a identificação discreta de pessoas que estejam praticando compra de votos, distribuição irregular de propaganda política e transporte ilícito de eleitores. Ele afirma que o drone terá resolutividade suficiente para identificar os criminosos e que os suspeitos serão abordados logo na sequência, visando a lavratura do flagrante. As imagens de eventuais crimes eleitorais serão incluídas no inquérito ou termo circunstanciado, lavrado na delegacia e depois remetidas ao judiciário. Segundo o delegado, as possíveis imagens de crimes poderão ser encaminhadas à comunicação social da Polícia Federal para divulgação dos trabalhos realizados. Por fim, Tiago Elfer salientou que a utilização da tecnologia não vai diminuir o efetivo de policiais federais. E caso Santa Maria tenha segundo turno, essa tecnologia será utilizada novamente. Então essas foram algumas das informações repassadas pelo delegado da Polícia Federal de Santa Maria, Tiago Elfer, sobre a utilização de drones no primeiro turno das eleições municipais aqui em Santa Maria. Siga acompanhando nossas informações, vote de forma consciente, mantenha-se informado e siga os protocolos de prevenção à Covid-19. TV Câmara, a tela da cidadania no primeiro turno das eleições municipais 2020. TV Câmara, a tela da cidadania no primeiro turno das eleições municipais em Santa Maria.